Abertura da Ata Havendo consenso, está dispensada a leitura e considerada aprovada a ata da última reunião. Nós temos aqui uns... Onde é que está aqui? Rapidamente nós vamos para os direitos humanos lá. Vamos lá. Item 1. Projeto, deputado... Me vai dar uma caneta depois, que eu estou sem caneta aqui. Esqueci a minha em casa. Tem das minhas aí? Não gosto dessa daí. Então, toma a sua. Já existe a secretaria? Nem tem aquelas compradas, que é obrigada a comprar esse lixo aí. Vamos lá. Projeto de lei... Item 1. Projeto de lei 11.20.2017, deputado Gil Lancar. Institui a política estadual de prevenção social à criminalidade. Deputada Isa Pena, favorável. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Senhores deputados que forem favoráveis ao voto, o relator permaneça como se encontram. Pela ordem. Pela ordem, deputado... A gente está em voto contrário. Pela ordem, deputado Gil Diniz. Voto contrário também. Contrário. Pela ordem, presidente. Pela ordem... Quem falou? Contrário. Contrário. Registrar o meu voto contrário. Contrário. Na ordem, presidente, contrário o projeto. Então vamos colocar em votação. Então vamos colocar em votação. nominal. Melhor assim a gente já mata isso aqui. Senão vai ficar... Está ok? Então vamos lá. Como voto, deputado Arthur Duval? Contrário. Como voto, deputado Gil Diniz? Contrário. Deputado Aborgo? Contrário. Meu deputado... Meu sargento Nery? Contrário. Major Meca? Contrário. Então foi rejeitado. Algum deles? Deputado Gil Diniz? Vai ser o voto contrário do senhor, então nós vamos colocar aqui. Ok? Eu que... Por seu nome. Fica frio que está tudo bem. Confio. O item 2, projeto de lei 90 de 2018. Deputado Chico Sardelli. Torna obrigatória a realização de cursos e treinamentos de primeiros socorros aos prestadores de serviços, funcionários, proprietários, equipes de recriação e colaboradores de estabelecimentos que atendam ao público infantil e adolescente. O deputado Gil Diniz, favorável ao projeto de reforma do substitutivo, ora proposto o voto em separado do deputado sargento Nery. Favorável. Votação nominal. Ok? Vou colocar. Por causa do voto separado, hein? Tem o voto separado e o voto do relator. Como vota o deputado sargento Meca? Não, sargento não, desculpa, major Meca. Voto favorável. Ao relator ou é o... Ao relator. Ao relator. Com voto ao nosso grande vice-presidente, sargento Nery. Favorável, presidente. E quero... Ao relator... Na verdade, só para selecionar dúvida... É o voto separado. É que, na verdade, o parecer do Nery é um parecimento... Então, pode votar no voto separado e no voto do relator. É só para explicar, porque acho que está só essa confusão. O Nery fez um relatório. Isso. O meu voto separado está muito semelhante. A gente só entrou num acordo porque tinha ali um detalhe de quem daria o curso de socorros. Certo. Então, acho que, na verdade, a gente teria que votar no voto em separado, que é o meu, que tem esse detalhe do... Que o Nery foi o relator e eu fiz esse voto separado acrescentando esse detalhe. Não, o dele é o voto... O dele é o voto do relator. O separado... Sim. É do Gil de Niro. Você é o relator? Você é o relator. Então, não. É só para esclarecer essa dúvida, na verdade. Entendi. Ah, tá. Não, é para esclarecer essa dúvida, para a gente votar... Então, vamos no do relator. Ok? Por mim? Vocês veem. Eu vou votar também. Aliás, eu já voto no voto do relator. Ok? Mas aí, a gente considera o complemento do Nery? Como é que funciona? Desculpa. É, tem que fazer... Você só fez o substitutivo, foi o que você fez. Não, é só para esclarecer a dúvida, presidente. Para a gente saber no que está votando, entendeu? Ou o projeto original. Ou vai no substitutivo, ou vai no projeto original. Eu vou no substitutivo. O que você mudou lá? Não, para ter o curso, só que o Corpo de Bombeiros que fornece. Ótimo. Também estou contigo. Melhor. Tranquilo, ele não tira o projeto do Sardelli. Sim. Deputado, o senhor mantém o... Mantém. Mantém? O sargento Nery? Mantém. Voto no... O relator. O relator. Relator. Favorável ao voto do relator. Eu sou contrário, na verdade. Aí eu tenho uma dúvida também. Eu sou contrário aos dois, porque eu sou contrário ao projeto. Ah, contrário ao projeto? É. Então, voto ao contrário. Acabou. Volto com o relator, então. Aprovado, né? Vamos lá. Vamos pôr em discussão. Foi aprovado por quanto? Com o voto do relator, um, dois, três... É. Cinco votos contra um. Ok? O terceiro item, projeto de lei 384-2018, deputado Chico Sardelli, dispõe sobre assistência jurídica integral e gratuita... Ah, fala gratuita, ele até olha que ela vai ele. Os guardas municipais que no exercício das funções se envolvam ou sejam implicados em casos que demandem tutela jurídica, seja judicial ou extrajudicial. Só para falar para os senhores aqui que nós já tivemos um problema aqui, nós usamos uma lei dessa e depois deu inconstitucional. Deputado Adriana Burco favorável ao projeto da forma substitutiva proposta pela CCJ. Em discussão, não havendo... Aqui. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Deputados que foram em favoráveis, os planos como se encontram? Aprovado. Pela hora, presidente. Só gesto no voto contrário. Voto contrário, deputado Arthur Duval. Bom, esse projeto aqui eu vou passar para o nosso vice. O senhor leia o nosso projeto de lei, aí o item 4. Passo a presidência ao vice-presidente. Só leia ele aí. Bom, item 4, projeto de lei 110 de 2019, deputado delegado Olim, dispõe sobre o processo de adoção de animais pertencente aos órgãos vinculados à segurança pública. Em discussão. Não havendo discussão, está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que foram favorados ao voto, o relator permaneça como se encontram, aprovado o projeto. Retornando à presidência, a ex-presidente, o projeto de lei do nosso deputado, tenente Coimbra, autoriza o desembarque de mulheres, idosas e pessoas com deficiência em local de diversos pontos de paradas regulares nos transportes metropolitanos de baixa e média capacidade do Estado. Eu não entendi muito esse projeto, mas eu estou lendo, deputado Major Meca, é favorável. Major, o que é? Para o ônibus aí. Como é que é isso aqui? Na verdade, presidente, o que ele coloca nesse projeto é a possibilidade da mulher não parar só naquele ponto de ônibus específico. Então, às vezes, ela tem que andar cinco, seis quarteirões para chegar na casa dela e ela consegue parar num ponto seguro. Então, eu acho que esse projeto vem muito ao encontro do que nós estamos vivendo hoje. Inclusive, eu acabei de participar aí numa frente parlamentar sobre a violência das mulheres, que o senhor também participou. E por isso, dentro do debate aqui, eu fui favorável a esse projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, quem me perguntou? Boa oposição do Major Meca. Nós fomos favoráveis, só complementando o que o sargento Nery acabou de explanar, a questão de mulheres quando retornam do serviço, muitas vezes jovens, tarde da noite, e o ônibus passa praticamente às vezes na porta de casa, mas o motorista não é autorizado a parar e desembarcar pessoas fora do ponto de ônibus. Ninguém melhor que o senhor se trabalhar em periferia. Sim. E mediante a solicitação da mulher, do idoso, do jovem, ele pode parar. Então, em discussão, não haveria dor de inscrição, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis ao voto do relator, permaneçam como se encontram. Pela ordem, presidente. Pela ordem, voto contrário. Voto contrário. Aprovado o projeto de lei do deputado Tenente Coimbra. Bom, agora só vamos aqui... Tem mais alguma coisa? Cadê? Onde está? Tem aqui o... Vamos aqui derrubar esse... Tem um item que nós vamos derrubar aqui. Vou dar um vídeo aqui. Não tem mais um. Item 6. Projeto de lei do deputado Coronel Camilo. Tem mais um aqui que eu não tinha lido. Dá um conclusivo aí. Peço vícios, deputado, porque eu pedi aqui anteriormente, só que não deu tempo por causa do recesso de chegar. Tudo bem. Qual que você pediu? O último. Já está com... Já está, mas não chegou até a gente. Já não pode mais, já está. Então, mas nós não pegamos, porque ainda o terceiro não conseguiu ainda ver, porque teve o recesso. E ela não voltou para a gente. A gente não conseguiu pegar. Foi em conjunto. É. Já pediu, não pode mais. Está bem. Está na comissão. Então vamos lá. Projeto de lei 381 de 2018, deputado Coronel Camilo, conclusivo, institui o dia da vizinhança solidária. Deputado Jorge Caruso, favorável ao projeto de forma do substitutivo. Ô Caruso, tudo bem? Aliás, quero aqui saudá-lo. Obrigado pela presença. Estamos aqui lendo aqui o item número 6, aliás, que o senhor é o relator. Quem fez o... Em discussão. Não havendo orador escrito, está encerrada a discussão e votação. Os senhores deputados que foram favoráveis ao substitutivo permaneçam como se encontram. Pela hora, presidente. Pela hora, nova deputada. Hoje está meu voto contrário. Voto contrário, aprovado, substitutivo e rejeitado o projeto concluiramente. Pela hora, senhor deputado, também. Pela hora, deputada. É contrário. Meu voto contrário. Voto contrário. Então, deu dois contrários. O resto foram a favor. Deu voto favorável. Então, está aprovado. Vamos para a deliberação. O requerimento aqui do deputado Carlos Gianazzi. Vou colocar em votação, tá? Convocando o senhor secretário do governo, Rodrigo Garcia, para que esclareça sobre as propostas de concessão, iniciativa privada, as novas unidades prisionais, como gestão compartilhada do poder público e empresas particulares. Já foi falado aqui pelo nosso secretário de atos dos penitenciários. Eu acho que aqui é... Eu vou colocar em votação o voto nominal. Eu já vou dar meu voto. Já voto contra a convocada que é convidada o nosso vice-governador, Rodrigo Garcia. Como vota o deputado Arthur Duval? Contrário, presidente. Como vota o deputado Gil Diniz? Contrário. Como vota a deputada Borgo? Contrário não ao mérito, mas já foi explicado. Ok. Como vota o nosso vice-presidente? Contrário, presidente. Como vota o nosso grande major Meca? Contrário. Contrário, então, foi rejeitado. Você esqueceu de mim, presidente? Ah, Caruso, perdão, meu irmão. Como vota o deputado Caruso? Contrário, presidente. Contrário. O senhor chegou tão quietinho que eu nem lhe vi. Encerrado. Então, o contrário. Vamos que nós temos direitos humanos. O oitavo requerimento, 919, deputada Adriana Borgo. Você tirou, né? Tirei. Então, viu, ela tirou esse, os dois. Então, alguém tem alguma coisa que quer declarar aí? Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Meca. Eu gostaria de solicitar à presidência requerimento ao excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública para que nós tenhamos informações de como andam as investigações sobre a execução do Cabo Fernando da Rota e do Cabo Gonçalves, também integrante. Você mandou por escrito para ele? Não, não solicitei por escrito. Eu gostaria de solicitar ao senhor que saísse com a anuência dos demais integrantes dessa Comissão de Segurança Pública, considerando a amplitude do problema dos integrantes das forças policiais em São Paulo. Então, o senhor faz o requerimento e nós fazemos em nome da comissão. Pode ser? Sim, senhor. Está feito, ok. Eu quero só informar aqui que tem a justificativa do deputado Ed Thomas da sua falta de hoje, por estar convocado fora do seu mandato, e também do deputado Altair de Moraes, que mandou aqui justificando as faltas. Bom, eu acho que posso dar encerramento, quem tem lá os direitos humanos, mais alguma coisa que tenha que falar? Encerrada essa sessão.